Quer levar o seu nível de jogo? Venha participar do meu treinamento exclusivo de PES, com a participação do já campeão mundial Gui Fera e do atual campeão brasileiro, o Alan Leal. O treinamento está com uma promoção de 40% de desconto aí nessa semana de Natal, então não perde tempo e corre lá. Seja apoiador do canal e participe do nosso grupo no WhatsApp. Participe de campeonatos, tenha dicas e notícias exclusivas. Os links estão na descrição. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje a gente vai fazer um pack opening aqui no MyClub. A gente está chegando na época das festas de final de ano aí e a Konami costuma ser generosa nessa época aí. Então a gente tem Legends na caixa, tem bastante novidade aí agora nessas semanas aí de festas de fim de ano, a gente vai ter também algumas campanhas aí. Como por exemplo, a gente vai ter 3x mais XP aí, ou experiência aí pra cada jogador. Cada partida que a gente fizer online, os jogadores vão ganhar 3x mais XP do que o normal, né? Então isso fica mais fácil pra evoluir, subir o nível deles aí e colocar os jogadores no nível máximo, beleza? Galera, sem muita enrolação aí, vamos dar início a esse pack opening aqui. E não esquece de deixar o joinha, cara. Se vocês gostam de ver, de assistir vídeos com pack opening aqui no canal, dá o joinha aí, cara. É muito importante. Sempre que a gente faz pack opening aqui, a gente gasta dinheiro do nosso bolso, assim como vocês fazem no jogo quando fazem um pack opening. E eu, cara, já estou com o meu time bem formado aí no MyClub. A gente tem alguns jogadores interessantes essa semana aí, a gente tem o Kanté, o Kanté, né, especial aí que, pô, bugadaço. Eu tenho ele normal e uso como titular. A gente tem também os jogadores do Arsenal, como o Gendonzi, que eu quero muito pegar ele, cara, porque é um meia de ligação bugadaço. Muito rápido, alto, passa bem a bola, marca bem. A gente tem também os destaques ali da semana, tem o Cristiano Ronaldo, o Mohamed Salah. O Salah eu já tenho, o CR7 eu tenho, mas não é especial, então a gente vai em busca deles aí. Então deem o joinha, porque é bem importante, vão estar fortalecendo o canal, né, e também vão estar ajudando a gente a trazer mais pack openings aí. Beleza? Vamos dar início aí então, bora lá. Beleza, rapaziada, vamos lá então, estamos aqui, né, vamos começar. É o seguinte, tô com um pouco de GP ali, não farmei GPs aí na última semana, não joguei muito no MyClub, joguei mais fora do MyClub. É, então é o seguinte, vamos começar aqui pelos empresários especiais. Cara, essa caixa aqui de colecionador tá muito boa pra quem tá com grana. É, tem 45 bolas pretas ali e tem o Vieja, que é um monstro, todo mundo sabe, né, quem acompanha o canal aí sabe que, cara, o Vieja joga demais. Galera, é o seguinte, vamos alternando, começamos pelo Arsenal, Chelsea e depois dos destaques da semana. Mano, Konami, por favor, não me manda goleiro, velho, se eu tirar goleiro, vou ficar muito puto, eu sempre tiro goleiro, cara. Tem goleiro no Arsenal, o Leno, tem o goleiro do Chelsea, o Kepa, e tem aqui, acho que tem goleiro também no destaque semanal, não tenho certeza, mas cara, tenho certeza que eu vou tirar um goleiro. Infelizmente, bom, Konami, final de ano aí, velho, dá um desconto, todo pack opening, a Konami manda goleiro pra mim, cara. Todo pack opening é a mesma coisa, sempre manda goleiro. Velho, por favor, hoje eu não quero um goleiro, Konami, beleza? Aqui no Chelsea, cara, a gente tem, pô, é o Gundam Z, né? Ih, eu acho que eu tirei ele de primeira, mano. Imagina que cagada, não, ele não tem... Ih, é o Davi Luiz, puta que... Fui trollado, mano. É o Davi Luiz. Cara, esse Davi Luiz aqui, ele evolui bastante, rapaziada. Vamos dar uma olhada ali nas notas dele, cara. Acho que ele chega até 94 de over, porque eu dei uma olhada aqui no aplicativo. Vamos dar uma olhada nos detalhes, como é que ele arranca de velocidade, cara. Velocidade é muito importante pra zagueiro. Cara, meia boca assim, mas eu acho que como ele vai ter nível 22, acho que ele pode ser um bom jogador sim, né? Mas cara, já tem o Varane, já tem o Van Dijk, tudo destaque. É, tem o Colibali, então, acho que o Davi Luiz não vai ter muito espaço, não. Bom, vamos pro Chelsea aqui agora. Vamos ver o que que vem aí. É, cantezinho, Abram, é o atacante lá, o centroavante, tá bugadaço. Tem muito jogador bom aqui no Chelsea. É, vamos ver o que que vem pra nós aí. Bora lá. Ah, goleiro, mano. Viu só, velho? Eu tinha certeza que eu ia tirar um goleiro, cara. E veio o Kepa. Eu não vou fazer nada com esse Kepa aqui, cara, porque eu tenho 75 goleiros no meu time. Eu tenho, cara, 3 times de goleiro, velho. Isso é louco. Não, não tem porque eu já transformei em preparador, mas... Pô. Osso, né, velho? Beleza, 100 moedinhas fora aí, praticamente, né? Seguimos. Vamos nos destaques aqui, cara. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma relembrada que a gente tem. Eu segurei, eu não abri. Eu deixei pra abrir tudo junto aqui no domingo pra fazer esse pack in opening aqui pra vocês na segunda. Desculpa. Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Coutinho, Courtois. Sabia que a gente tinha goleiro aqui. Eu já tenho esse Courtois. Salah, Pizzi. Agora vem os mais cansados aí, né, galera? Bom, beleza. Vamos lá. Esses bola ouro aí não nos importam muito, não. Bora. Cristiano Ronaldo, por favor, apresente-se ao clube. Ih, é o cara do time holandês, né? Não. Da onde que é esse time aí, velho? É da Holanda, tá ali. Liga Verdezzi. É, beleza. Tá bom. Bom, seguimos aí. Vou deixar aquela bola preta ali pra abrir pro final. Vamos de novo. Mesma sequência. Arsenal, Chelsea e o destaque semanal. Bora lá. Aqui a gente tem o do Arsenal, né? Pô, o Gendonzi ia cair como uma luva no meu time, cara. Ó, o Gendonzi, mano. Meia arriada ali, meia baixa. Ou não é? Ou não é? Não é? O Dani Sebadius. O Gendonzi não joga com a meia baixa. Puts, mano. Pô, esse cara não é ruim também, eu acho. 23 anos, ele deve evoluir bastante. Assim, razoavelmente bem. Cara, a gente tinha Alba Meyang e tinha o Gendonzi pra pegar, né? Ele é lento pra caramba, mano. Esse cara não dá pra usar ele, velho. É, infelizmente não dá. A gente tem o Gendonzi e o Alba Meyang. Um desses dois aí já não vem. Provavelmente eu vou tirar o Leno na outra vez que eu rodar ali, né? Então, a chance de tirar o Gendonzi já molhou, velho. Já diminuiu bastante. Bom, vamos lá, cara. Kantezinho aí. Não mandando o Kepa tá bom, né? Será que é o Kanté? É ele mesmo. Ele mesmo, ele mesmo. Ô, nada mal, hein, velho. Agora sim, agora sim. Eu já tenho, né? O Kantem, então eu vou usar como preparador desse daqui. Tá quase no nível máximo, meu. Eu acho até que tá no nível máximo, cara. Se não tá no nível máximo, não tá no último nível ali. Cara, o Kanté aqui, ele é sensacional. Ele fica tudo 99 ali da parte de defesa. Talento defensivo, 99. Desarme, 99. Agressividade, 99. Quando chegar no nível 21, né? Nível máximo. Bem demais, cara. Beleza. Vamos avançando aqui. Agora, a gente vai buscar o do 7 e 7. Será que vem? Bora lá. Ó, tinha o Ronaldo. Aí sim, rapaziada. Mano, eu não tinha ele ainda, né? Destaque. Eu tinha o normal. Aí sim, rapaziada. Eu não sei quanto que chegou o overall desse daqui. Ele começa em 97. O meu é 97. E tá quase no nível máximo. E esse aqui já arranca 97 e over. Bem demais, bem demais, bem demais. Esse aí, essa é chegando aí. Deve ser bugadaço demais o homem. Já, cara, eu enfrento, né? Com o Ronaldo destaque aí. Agora, se eu podia mandar o Guendalzi, cara. Ele fechava todas. Porque eu já tenho o Aubameyang destaque. Não chega no over tão alto quanto esse aqui. Mas o Guendalzi, cara. Tá faltando meia de ligação pro meu time top ali. Bora, vamos ver. Ah, eu dando esse badios de novo, cara. Que zica, mano. Esse cara não vou conseguir usar ele pra nada, mano. Aí é... Pô, aí desanima, hein? Beleza. Bom, porque vamos tirar com o Sean Ronaldo. Não dá pra reclamar muito, né? Porque o último pack opening aqui do canal foi horroroso, mano. Esse aqui já foi melhor, gente. Porque eu cantei, pegou o Sean Ronaldo. Só faltou mesmo, cara. Pegar ali, é... O Guendalzi. Não veio, né, velho? Infelizmente. Mas beleza. Seguimos aqui, né? Chelsea. Cara, agora o que vem é lucro. Não vindo goleiro. Porque tem bastante jogador bom aqui no Chelsea. Não vindo goleiro tá valendo, rapaziada. Tem até um zagueiro bola ouro que ele fica rápido pra caramba, mano. Vamos ver. Ó, William. É o William, é o William. Certeza. Cara, beleza, né, mano? Aceitável o William. Deu uma bugada no calção dele ali. Olha, na camisa também. Cara, não era o jogador ali que eu queria tirar o William. porque tem outros pontos aí melhor do que ele. Melhores do que ele. Então, é... Beleza, mano. Aceitável. Eu queria tirar o Abram porque ele é bugadaço atacante. Quem tirou aí, mano, evolui o cara, velho. Porque ele é rápido, finaliza bem, cabeceia bem completão. Normalmente completo. Agora aqui, cara, poderia vir o De Bruyne. Eu não ia reclamar se viesse o De Bruyne. Espanha. O que a gente tem na Espanha? Goleiro. Padrão. Courtois. Como se eu não soubesse já. Esqueci. Sempre a goleira me tem que mandar um goleiro pra fechar. Beleza, né, mano? Nove tentativas. É... Duas foram goleiros, cara. Sensacional. Tá bom, Courtois. Valeu. Rapaziada, agora aqui a gente vai rodar uma vez a caixa de colecionador. Tentar tirar um Legend. Seria praticamente um milagre. Não se a gente tirasse e vier. Seria, então, algo incrível. E a gente tem aqui bola preta. 100%. Já cliquei aqui pra abrir. E vamos lá. Bora. Manda aí, Paname. Manda pra nós aí. Quem é que vai mandar um cara cansado, velho. Quer ver? Da Inglaterra. Primeira Liga. Do City. Quem é esse maluco? Quem é esse maluco? Gundogan. Não, não é. Misa 20. Quem é? Ah, Bernardo Silva. Ele mesmo. Cara, ruim não tá, né? Mas também não tá bom porque... O nível tá muito alto no MyClub, né? Bernardo Silva ali, destaque. Até tem espaço pra jogar como mate. Dentro da... Das características do time que eu gosto de montar. Mas esse aí vai provavelmente servir como preparador pra algum jogador ali. Bom, galera. Vamos lá. É... Pagar com GP. Mano. Olha só. Vamos dar uma analisada rápida nessa caixa aqui, galera. Se liga só. Sem muita enrolação. Mas... Vi errar. Um monstro. Depois de jogadores normais, né? Na real, tá valendo mesmo por conta dos Legends. Galera, Ronaldinho Gaúcho. Quem se anima muito com o Ronaldinho? Eu tirei ele em 2019 e ele não jogava no meu time, cara. Jogou no início e depois... Agora a gente tem muito destaque aqui no PES 2020. Então... É... O Ronaldinho, ele... É um pouco lento, cara. Não é tão ágil assim. Claro, tem um bom, excelente passe. Finaliza razoavelmente bem. O passe no L1 triângulo do Ronaldinho é sensacional. O passe no L1 triângulo do Ronaldinho é sensacional, galera. Cavadinho, né? Ele tem habilidade ali. Mas... Bom... Vocês vão ver aí, mano. Quem tirar o Ronaldinho pra tentar ter um... Ele é legal de jogar, velho. Mas pra ter um desempenho alto... Não dá tanto assim pra usar ele, rapaziada. Bom... Vamos lá. É... Bora rodar aí. Claro, em 2020 eu não testei. Não testei ainda. Mas o MyClub tá muito veloz o jogo. Não é legend, rapaziada. Aí é triste demais. Queria que eu vim bola... Bronze ainda, mano. Bola prata, velho. Bola bronze. É, mano. Bola ouro. O Nantes. É... Do Uruguai. Tá bom, cara. Aqui seria muito difícil tirar alguma coisa mesmo, né? É... Ainda mais rodando uma vez. Se tivesse mais grana ali, teria... Até aumentaria a chance. Bom, rapaziada. Eu acho que foi bacana esse pack opening aí. Deu pra trazer bastante coisa pro nosso clube aí. Canté, Cristiano Ronaldo. Não tá ruim, rapaziada. Ali dos destaques, os R7 eram melhores. Tiramos ele. É... Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o Canté. É... Depois que eu treinar ele e o Cristiano Ronaldo, beleza? Ó, tem o Cristiano Ronaldo aqui quase no nível máximo, né? Nível 17. Acho que ele chega no 19. Ih, o Canté, rapaziada. Deixa eu procurar ele aqui. Ele tava over 92. É... Nível 22. Vou transfer... Acho que ele vai ter o nível 23. Vou transformar em preparador e vou... É... Treinar os especiais ali. Vamos ver como é que vai ficar. E eu vou trazer pra você aqui pra mostrar. Vamos começar pelo C-7 aqui. É... Preparador XP. Cristiano Ronaldo já vai dar 7.872. Mas acho que vai dar aquela bugadinha. Será que vai? Bem... Mano, não bugou, velho. Eita. Aí é triste, mas... Pô, pensei que fosse dar uns 20 mil de XP. Nossa, agora vai ser urso de paz, Cristiano Ronaldo, hein? Bom, beleza, né? Que zica, galera. Bom, vamos no cantezinho aqui. É... Cadê ele? Aqui. Bora. Pô, mano. Dá aquela bugada pra nós, maneira. 20 mil. Aí sim, mano. Aceitável, né? Vai ficar over 92 só, cantei? É isso mesmo? Over 92 é o mesmo overall que tinha o meu outro. Mas olha lá. É... A parte defensiva já tá quase tudo em 99. E ele ainda tem um... Bastante pra evoluir esse cantei aqui. Vai até 94, se eu não me engano. Bom, rapaziada, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Quem deixou o like, quem quiser compartilhar o vídeo com os amigos aí, compartilha também. Muito obrigado mesmo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês tiraram aí durante a semana. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, craques. E falou! Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E eu tô até. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!